Alterose em Alerta, primeira edição, oferecimento, produtos Azulim, compre, cadastre e concorra, show de prêmios Azulim, qualidade Start e central genéricos Drogaria, medicamentos com o menor preço do Brasil. Bom dia, começando agora ao vivo pra toda a Zona da Mata e Campo Vertente, no seu Alterose em Alerta, primeira edição, seu encontro com a notícia nessa hora boa, na hora do almoço. Já quero aí agradecer a todo mundo que tá ligado aqui com a gente, ó, na telinha da TV que o Mineiro vê, tem gente que tá assistindo a gente, tá em casa cozinhando ali, tem gente que tá no refeitório, nas empresas, uma galera que tá aí nos restaurantes da região, muito obrigado, muito bom dia aí e segue com a gente, viu? Ó, e só um lembrete especial, além da nossa transmissão aqui pela televisão, também tá rolando a nossa live pela internet. Pra você que vai assistir a gente aí pela web, é só acessar agora a nossa página do Facebook, o endereço que tá aqui embaixo pra você, ó, é facebook.com.br TV Alterosa Zona da Mata. Esse finalzinho aqui, ó, o TV Alterosa Zona da Mata, você acha a gente também no Instagram e no YouTube pra você ficar sempre por dentro das notícias e também dos bastidores aqui do elenco da TV Alterosa, viu? Ah, e antes eu segui aqui, só um lembrete, na nossa live você pode comentar, você pode mandar abraço, você pode mandar beijo, declaração de amor, pode meter a bronca ali, fazer a sua reclamação, porque durante aqui a nossa edição, a nossa diretora hoje, Gisele Clara, que tá aqui comigo, né, Gisele? Muito obrigado aí pela companhia, ó, tá falando, Ê, Gisele Clara que tá aqui comigo pelo ponto, vai selecionar ali os comentários pra gente mandar abraço pra geral aqui, ao vivo, na telinha do Alerta. E deixa eu começar hoje, gente, falando de um crime bárbaro, viu? Esse caso foi registrado na cidade de Pervedouro, ali pertinho de Muriaé, um homem que foi morto e encontrado, olha só, parcialmente degolado, gente, isso ali na zona rural, na região do Correio do São Roque. A polícia, ó, já prendeu um casal suspeito de envolvimento nesse homicídio e outras pessoas podem estar envolvidas nesse crime. Vem comigo entender tudo aqui, ó, na tela do Alerta. A vítima, de 39 anos, foi encontrada parcialmente degolada com requintes de crueldade, segundo a polícia militar. O corpo do homem estava na região do Córrego São Roque, em Fervedouro. Segundo o boletim de ocorrência, antes do crime ser cometido, a vítima discutiu com outras quatro pessoas. Os suspeitos teriam colocado o homem à força dentro de um carro e seguido o sentido ABR 116. Esse cidadão tinha 39 anos, foi identificado posteriormente como sendo oriundo do estado de Pernambuco. Ele também estava morando em Fervedouro, mas há cerca de dois meses ele estava morando ali no Correio dos Dordelas, Dordelas, zona rural de Orizânia. E nesse local, na zona rural de Orizânia, ontem, por volta de 18 horas, o veículo Ford Fiesta de Corprada, com placa de Muriaé, esteve na casa onde estava residindo e o levou pela rotovia. Um homem de 26 anos e uma mulher de 39 teriam envolvimento com o assassinato. Os suspeitos foram encontrados em casa. Na residência, a APM localizou o carro usado no cometimento do crime, sujo de sangue. Porções de maconha também foram localizadas. Os dois foram presos em flagrante. É necessário o apoio de grandes planejadores ali na cidade de Muriaé, lá na sede do batalhão de Muriaé, que deslocaram até a cidade de Vendor. A perícia foi feita no veículo e esse cidadão chegou a fugir, se escondendo em casas vizinhas, sendo encontrado ali escondido embaixo da cama. E a gente tem que agradecer o empenho das pessoas também que colaboraram com denúncias. E isso é importante aí para o serviço da Polícia Militar e para a prestação de segurança pública aí na nossa região. Você vê aí resposta rápida da polícia da nossa região. Aliás, mais um caso, né? A nossa polícia aí sempre adiantada, sempre respondendo rapidamente à sociedade. E falando em sociedade, você viu ali, né, o tenente Felipe, o tenente Felipe falando, né, sobre a importância do Felipe Montenegro, falando da importância da participação de todo mundo, passando as informações, isso ajuda muito. Você viu que a polícia conseguiu saber todo o esquema ali. Você viu que morte brutal, gente? O homem foi encontrado semidegolado. Você tá vendo as imagens aqui, numa estrada de terra, na zona rural ali, de fevedor. Foram pegado em orizânia, gente. Trouxeram pra cá pra tirar a vida dele. Segundo ali as informações da polícia por conta de uma desavença. Eu não fico sem entender o que acontece no mundo, na cabeça das pessoas, que não são capazes de cometer uma atrocidade dessas, viu? Mas vamos seguindo aqui na tela do alerta, gente. A Polícia Civil divulgou que dois corpos seguem sem identificação no IML aqui de Juiz de Fora. Um deles é de um jovem de aproximadamente 25 anos. Ele foi encontrado com vários cortes na cabeça, gente. Isso bem no bairro Vale Verde. Isso aconteceu ontem de manhã, inclusive, que o corpo dele foi encontrado. O homem é pardo, magro e tem ali aproximadamente 1,75m de altura. Eu tô frisando aqui as características, viu? Porque se você tiver qualquer informação, pode chegar lá no IML pra poder ajudar a identificar essa pessoa que está lá. Ele possui também várias tatuagens e algumas com nomes, viu? De pessoas, entre eles, Maria Aparecida e Lívia, viu? Já o segundo homem sem identificação é um ciclista. Você deve se lembrar desse caso. Nós falamos aqui já no alerta. Esse ciclista foi atingido, gente, por um ônibus no dia 13 desse mês, ali na Avenida JK. Neste caso, as características, olha, é branco, magro. Tem ali mais ou menos a mesma altura, 1,75m, cabelos e olhos castanhos. Este não tem tatuagem, ele tava vestido aí com camiseta branca e uma calça com detalhes de botões na barra. Quem tiver qualquer informação, gente, que possa ajudar a identificar os dois homens, é só procurar o IML que fica no Gramber, viu? Aqui em Juiz de Fora, na Rua Professora Carolina Coelho, no número 56. Ou também você pode passar as informações por telefone no 3229-5891. Dois corpos aí, o ciclista, você viu já, há mais de 15 dias ali sem identificação. E o último caso registrado ontem de manhã. Vamos ajudar aí a elucidar esses casos e ajudar a identificar esses corpos que estão lá. Vamos embora aqui com mais notícias na tela do alerta, gente. Vamos falar de acidente. Olha só, um acidente envolvendo aí três caminhões, gente. Deixou um homem ferido. Isso aconteceu hoje de manhã, tá aí na sua tela agora as imagens. Olha só, gente, aconteceu hoje de manhã na BR-116, próximo ali ao trevo de Perdedouro. Todos os veículos envolvidos aí nesse acidente, aí na sua tela as imagens, seguiam o sentido Muriaé-Manhuaçu. Aí, segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um caminhão, você tá vendo ali os caminhões, olha só, um tombado ali em plena via, ele teria perdido o controle do veículo numa curva, gente, e tombou. Um segundo veículo, que vinha no mesmo sentido, conseguiu parar e sinalizar. Só que logo depois dessa ação aí, um bitrem com dois containers, você tá vendo até aí as imagens na tela, com dois containers, bateu nos dois veículos que estavam à frente. O motorista desse último caminhão ficou preso nas ferragens. Os bombeiros informaram, viu, que ele teve traumatismo ucraniano e foi levado pra casa de caridade de Carangola. Gente, ainda segundo os militares que atenderam aí essa ocorrência, nesse momento o trânsito tá começando a fluir normalmente, mas amanhã toda foi de trânsito impactado ali nessa região. Você viu três carretas envolvidas aí neste acidente, né? E tá se multiplicando aí essas informações, as notícias, infelizmente, de acidentes envolvendo carretas aqui em diversas rodovias da nossa região. Não é só uma cidade não, viu? Em várias cidades aí, notícias como essa, viu? Você que tá me acompanhando agora, cola aqui que eu tenho uma super dica que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Olha só, essa dica aqui é pra quem mora ou tem algum negócio afastado dos centros urbanos, viu? Pra você, a internet, eu sei, sempre foi uma dor de cabeça, não é verdade? Nos momentos mais importantes, ó, ela deixa você na mão. Seja aí, imagina, você tá naquela hora de concluir um pagamento, vai passar o cartão à internet, ó, ou você vai emitir um boleto e ela não funciona. E na vida pessoal, então, seu filho tá lá estudando, querendo pesquisar, usar a internet pra ter acesso ali aos materiais e a conexão não funciona, né? Ah, e não dá pra confiar. Bom, não dava, sabe por quê? Porque na IaSat você pode confiar. A internet via satélite da IaSat, ó, já está presente em mais de 140 países. E é só T-Cell, gente, que tem sinal. E no Brasil, o que não falta é T-Cell, não é mesmo? A instalação é muito simples, viu? Você ainda ganha aí um modem com Wi-Fi, tudo isso grátis, gente. E a visita técnica é agendada logo após a sua solicitação, viu? Rapidinho. A IaSat instala uma antena aí pequena na sua casa ou na sua empresa. E o sinal, ó, sai limpinho, com alta velocidade de navegação e conexão estável, viu? Ó, e se em algum momento você precisar de ajuda, tem assistência técnica gratuita que trabalha 24 horas por dia, todos os dias, viu? A IaSat tem planos de 6, 12 ou 24 mega com preços promocionais, olha só. A partir de R$ 119,90, gente. Isso aí, ó, dá menos de R$ 4,00 por dia. Olha só, é mais barato que um pão de queijo. Olha só, a internet da IaSat é ideal para a sua empresa, para a sua casa de praia, para o seu sítio, para a sua fazenda. Atenção, se liga aí, você que está em Barbacena, Ubar, São João del Rei, Ponte Nova ou Cataguases. Aproveite e ligue agora porque a IaSat já está disponível aqui na nossa região. O telefone para você contratar a IaSat nesse momento é 0800 810 1020. Ou se você preferir, visite um parceiro IaSat. IaSat é a internet via satélite de confiança mais perto de você. E depois dessa super dica, para você ficar conectado aí com a melhor internet da nossa região, eu vou seguindo aqui com mais destaques na tela do Alerta, gente. Mais acidente aqui, ó. Um motorista de um caminhão. Esse caminhão estava carregado com 12 mil litros de leite, gente. Ele perdeu o controle do veículo depois de tentar subir aí a Avenida Alfredo Bicalho, viu? Que é conhecido como Morro do Rodrigão. Isso aí fica em Muriaé. Você está vendo as imagens aí desse acidente do caminhão, gente, carregado ali com 12 mil litros de leite. Esse fato aconteceu ontem à noite, viu? E segundo aí o boletim de ocorrência, esse caminhão, olha só, ele só parou, gente, depois de bater em um poste de energia elétrica e no meio fio. Você está vendo até aí, está de noite as imagens, dá para você ver um poste caído ali, todo distorcido no chão, também até alguns pedaços no meio fio. Foi onde o caminhão parou ali essa descida, gente. Toda a rede elétrica do quarteirão foi danificada, viu? Os bombeiros, inclusive, isolaram ali a área e a Energiza, que é a empresa responsável pelo fornecimento de energia local, foi acionada. O motorista do veículo, felizmente, não se feriu, mas ele passou um susto ali. Você está vendo o caminhão carregado, descendo ali no Morro do Rodrigão, né? Só parou quando bateu num poste e no meio fio. Você está vendo ali essas imagens agora na tela. Agora volta aqui para mim, que eu quero falar de uma coisa muito importante com você que está me assistindo agora, gente. O SAMU registrou aí uma queda do número de trotes, isso no primeiro semestre desse ano, viu? Se comparado aí com o mesmo período do ano passado. Só que mesmo assim, gente, mesmo com a redução, olha só esse número que eu vou te passar agora. Mais de 17 mil ligações foram brincadeira, é verdade. O SAMU recebeu no primeiro semestre agora de 2019, 17 ligações de trote, viu? E aí a gente foi entender como é que funciona o atendimento. A importância desse atendimento e como essas informações falsas aí interferem no trabalho e podem atrapalhar uma vida de ser salvo. Acompanha comigo. O sistema de atendimento do SAMU é complexo. Os profissionais atendem a 94 cidades da região. São mais de 1 milhão e 600 mil habitantes. Todo o serviço telefônico via 192 é feito desta sala que fica em Juiz de Fora. No local, existem seis pontos de entrada para as chamadas de emergência. Depois da triagem, a demanda é repassada para o médico regulador, que vai decidir qual a logística do atendimento. Mesmo com todo esse trabalho, os trotes são frequentes no SAMU. Caso a ambulância deslocada para atender o trote seja como esta, uma UTI imóvel, o investimento é de cerca de 300 mil reais de equipamentos, medicamentos e da equipe que vai atender a ocorrência. É muito importante frisar que as crianças têm fácil acesso à tecnologia e elas abrem ocorrência, ligam para a gente. E quando tudo ocorre dentro de uma seriedade, na medida do possível, ela passa pelo médico regulador e nós atendemos a ocorrência que a criança ligou e abriu a chamada. Mas as brincadeiras, infelizmente, atrapalham. Então, os pais fiscalizarem mais o que a criança está fazendo com aquele celular, que hoje é fácil ligar 192, as chamadas de emergência. Não requer chip, operadora nenhuma, ela consegue ligar 192 e ocupar a linha. E não só as nossas, né? A polícia sofre esse mesmo problema, o bombeiro que ocupa o espaço com nós aqui também da mesma forma. Por meio do Núcleo de Educação Permanente, o MEP, várias ações estão sendo realizadas para conscientizar a população sobre o prejuízo causado pelas informações que não existem. De janeiro a junho deste ano, a Central de Regulação Médica registrou uma diminuição do número de trotes. Das mais de 180 mil ligações recebidas pelo SAMU, cerca de 17 mil foram falsas. Isso corresponde a cerca de 9,8% dos telefonemas. No mesmo período do ano passado, 17% das chamadas eram trotes. Essa queda é trabalho de muita orientação em escolas e informações educativas. A criança ocupa a linha. E esse trote que ocupa a linha é com brincadeiras, piadas, risadinhas. E o ponto inicial de atendimento encerra esse trote por ali, não passa para o médico regulador. No momento em que nós estamos atendendo um trote infantil, a criança impede uma emergência de chegar no nosso sistema 9-2. Esse trote do adulto, na sua grande maioria, 95% dele, arquiteta-se um plano. E o adulto consegue passar dados importantes e que nos acende uma luz de alerta. E muitas das vezes o médico regulador estabelece a saída de uma ambulância para esse atendimento. E na chegada no local, nós percebemos que é brincadeira. Estou assistindo esse negócio aqui, gente. Não estou conseguindo acreditar. Você viu só 17% das ligações que o SAMU recebe, gente. São trotes. Não dá para acreditar num negócio desse. Como é que uma pessoa, né, sendo criança ali, né, ou sendo adulto, são capazes de promover uma ação como essa? Isso impede, gente, que um atendimento real seja feito. Sabe quando você tenta uma ambulância e aí fala que não tem ambulância? Uma delas pode estar aí. Pode estar atendendo um trote desse. Você viu os adultos arquitetam uma situação. Isso é demais, né? Isso é demais, né? 17% foi o que aconteceu no ano passado, em 2018. Nesse ano, caiu para quase 10%, mas ainda assim, esses quase 10% representam 17 mil ligações falsas para o SAMU, gente. Isso só aqui na nossa região, que envolve 94 cidades. E eu não estou brava aqui sozinha com isso, não. A Capivaldo está aqui comigo e ela está brava também. Capivaldo, que negócio é esse? Eu estou indignada. Esse povo faltou o parquinho quando era criança. Está tudo bem? Gente, pelo amor de Deus, pode ser seu parente precisando, sabia? Que absurdo. Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo, não? Para com isso. O SAMU é uma coisa séria. O SAMU está aqui para ajudar a gente. E vocês ficam fazendo graça? Para! Para com isso. Com certeza. São vidas envolvidas, né, Capivaldo? Quero pegar aqui uma deixa de uma coisa que você falou e levar uma reflexão. As pessoas estão aí nos assistindo. Você imagina só, quando você liga, né, está achando que é o bonzão, aí vai fazer essa brincadeira, você acha que está fazendo uma coisa legal. Mas você imagina, eu quero fazer uma pergunta para você. Nesse momento, você sabe onde a sua mãe e seu pai estão? Você sabe onde os seus familiares mais chegados, seus amigos, aquelas pessoas que moram no seu coração estão? Pois é. Você já imaginou se elas têm algum mal súbito, se elas precisam de algum tipo de atendimento nesse momento? E não tem. E não tem por conta de quê? Por conta de um trote? Exatamente. Você já imaginou se alguém perto de você, alguém que é importante, deixar de ser atendido ou perder a vida porque a ambulância do SAMU não pôde ir até lá porque estava ganhando uma ocorrência a falta? Exatamente. Pensa nisso, então. É demais, né, Capivaldo? E, tipo assim, é um trabalho, é uma pessoa que está trabalhando para você não levar a sério o trabalho do outro, além de ser também uma vida, ser uma pessoa que está passando mal, que vai deixar de ter um atendimento por causa de uma palhaçada. É um desrespeito total aqui. Total. E, além disso, gente, essa reportagem aqui, além de chamar a atenção para esse número de furo, está reforçando aí uma conquista importante do SAMU porque, mesmo com o número alto, eles conseguiram reduzir. Você viu que no ano passado 17% de ligações eram trótipos, esse ano já foram 10%. Deixa eu até aqui passar na sua frente com carinho, minha querida, porque o SAMU desenvolve aí uma atividade importante na centralização. Uma campanha muito legal. Eu tenho aqui, não sei se Gisele e Clara, minha querida, tem imagens aqui dessas temas. Vamos colocar aqui na tela para que você possa ver, gente. Eu tenho vários livretos aqui que o SAMU desenvolve, olha só. Olha só, ações. São campanhas que o SAMU desenvolve. Esse daí é um dos personagens do SAMU, é o Samuzinho. Ele vai em escolas, ele visita vários lugares onde tem muitas pessoas para poder compartilhar esse material, que são cartilhas, que explicam como que é o atendimento do SAMU, como que impacta ali nesse atendimento, na regulação, na distribuição logística ali das ambulâncias e dos profissionais. Quantas pessoas deixam de ser salvas, né? E eles fazem trabalho muito bacana com o SAMUzinho para atingir as crianças, né? Porque é de pequeno que se torce. O pepino, é isso, cabelo? Claro, claro. Tem que ensinar desde criança, para que as pessoas cresçam aí e não façam isso. Exatamente. Porque quando é criança, o atendente do SAMU que está ali, ele já consegue, já percebe, a criança dá uma risadinha, você viu até na reportagem, ele consegue ali encerrar o caso logo do início. Exatamente. quando é um adulto, quando é um adulto, tem que explicar desde quando é criança, não é isso, Capivalda? Exatamente. Porque para mim não tem explicação uma pessoa fazer uma coisa até assim. É muito absurdo. Ô, gente, para, né? Exatamente. Não tem condição. Estou aqui com a turma do SAMUzinho, tem também a SAMUZETE, viu? São aqui os personagens, a SAMUZETE. São todos os seus amiguinhos, né, Capivalda? Todos os meus amiguinhos. O SAMUZinho, a SAMUZETE e o Tio SAMU, entendeu, gente? São personagens aí da campanha de conscientização. São todos os amigos. Do SAMUZETE. Esse povo está sem trabalhar. Totalmente. Esse povo que está sem trabalhar. Vamos arrumar emprego, viu, gente? Conheço um monte de quintal aí que tem mato altão para você capinar. Aí você vai ficar lá trabalhando ou pia com louça suja, né? Exatamente. Para a pessoa ir lá lavar, está faltando trabalho. Está faltando as pias, para fazer alguma coisa dessa, né, Capivalda? Uma roupa para lavar, gente. Ali na beira do Paraibuna, né? Dar uma limpezinha. Aliás, está cheio de lixo. Mas se vocês quiserem ir lá dar uma limpada, eu acho ótimo. Exatamente. É uma super ajuda e vai resolver o problema da cidade em vez de atrapalhar. Exatamente. Muito ajuda quem não atrapalha, viu? Exatamente. Pessoal, aí. Você viu o recado da Capivalda? O Capivalda brava aqui junto comigo, viu, gente? Olha só. Boca aqui do ladinho da minha querida Capivalda, né? Quem entrou brava, hoje sem muito carinho, sem muito chamele comigo, gente. Nós vamos para o intervalo. E daqui a pouco eu falo aí, ó, sobre as investigações do caso do homem, gente. Ele estava ameaçando os vizinhos. Sabe com o quê? Com uma foice isso aconteceu. Se o juiz de fora não saia daí que a gente já está voltando. Tchau! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Existe alguma coisa melhor do que comer aquela comidinha caseira com a família, com os amigos, com quem a gente ama? Difícil, né? Então se liga no Dicas do Chef que toda sexta-feira eu ensino aquela comida saborosa, deliciosa e super fácil que você pode reproduzir na sua casa com aquele toque de chef. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então eu te encontro toda sexta-feira não ter ódio em alerta primeira edição com Dicas do Chef. Até lá! Dicas do Chef Oferecimento IGA Se sua paixão é cozinha estude no IGA Super Mais Aqui tem sempre mais pra você Faça bons negócios na Feagro A feira agropecuária do Cicobi Crédito Sudeste na região de Espera Feliz Exposição de máquinas veículos energia solar novidades agropecuárias além dos melhores preços e condições do mercado Dias quinze, dezesseis e dezessete de agosto a partir das nove horas no Parque de Exposição de Espera Feliz Entrada Franca todos os dias Feagro Cicobi Crédito Sudeste Traga sua família e participe Cicobi Faça parte FENAC Apresenta Décimo Festival Nacional da Cultura 26 e 27 de julho Em Perdões A partir de agora você tem um encontro comigo toda segunda, quarta e sexta onde nós vamos conversar e eu vou te ajudar a realizar o sonho da casa própria Fica ligado no Alterosa em Alerta primeira edição porque é lá que você vai conhecer dicas facilidades e como ter o seu cantinho de um jeito especial e não perca Meu AP Oferecimento Interconstrutora facilitando a conquista da casa própria Já estamos aqui de volta, viu? Com a sequência do seu Alterosa em Alerta que você sabe um monte de notícias e dicas importantes, viu? E agora, sei que tá aqui eu tenho uma dicaça pra você e começo com uma pergunta Você já imaginou aí como seria a sua casa própria? Pois é A Raíssa que é a nossa fada madrinha dos imóveis ajuda aí a transformar o seu sonho em realidade Eu quero te convidar agora pra conhecer, gente o decorado de dois quartos, viu? Da Interconstrutora Vamos acompanhar Eu vim aqui pra mostrar pra você que ainda tá pagando aluguel que é a sua vez de comprar o seu apartamento Eu trouxe aqui vocês hoje pra conhecer o apartamento decorado da Interconstrutora O apartamento de dois quartos com a parcela, gente que cabe no seu bolso Vamos dar uma olhada agora no decorado? A cozinha é funcional ideal para o dia a dia Vem com porcelanato folhido todas as paredes com azulejos cerâmicos até o teto A pia com bancada de granito e cuba em inótes A sala, gente ela vem com piso laminado gesso liso no teto com bastante espaço pra dois ambientes banheiro todo em cerâmica e os quartos espaçosos e aconchegantes Gostaram, né? Então, pra você que quer sair do aluguel o meu WhatsApp está na tela e eu estou à disposição pra fazer a simulação e atender vocês Isso aí, você viu? Só deu até um gostinho, né? E na Inter, gente o jogo é rápido, viu? Lá você conta aí você conta com corretores especializados que vão agilizar tudo pra você E falando na raiz, só ela pediu pra avisar com o interesse empreendimento o Nick Grama, gente Ela está aprovando muita gente Quer saber como? Faz contato com ela Aliás, ela não está aqui mas está esperando a sua mensagem nesse momento no WhatsApp que está aí na tela mas eu vou repetir você sabe que aqui a gente facilita a sua vida É o 988301747 988301747 Corre Manda aí uma mensagem pra Raíssa Correndo porque ela é interconstrutora tem todas as condições pra você sair do aluguel hoje ainda, viu? Então vamos aproveitar e realizar o sonho da casa própria Bora, segue comigo aqui quem mais notícia é na tela do Alerta um adolescente de 15 anos ele foi apreendido isso aconteceu nessa madrugada agora em São João de acordo com o boletim de acordo com o boletim aí dessa ocorrência a polícia militar recebeu uma denúncia de que o menino estaria vendendo drogas isso bem no bairro Bela Vista ali em São João aí ao chegarem no local os policiais abordaram o suspeito em casa, viu? durante as buscas aí na residência foram encontradas olha aí ó sete pinos de cocaína as imagens na sua tela agora duas buchas de maconha além das drogas a PM também encontrou uma balança de precisão que é ali pra poder preparando a droga pro tráfico materiais que seriam utilizados aí pra poder embalar os entorpecentes e o menor gente ele disse que venderia cada pino de cocaína por 25 reais e cada bucha de maconha por 10 reais o menor e todo o material e tudo isso foi apreendido ali que triste né você vê um adolescente 15 anos na madrugada gente deveria estar em casa ali pensando o que ele ia estudar no outro dia mas infelizmente mais um jovem mais um integrante da nossa juventude sendo perdido para o tráfico de drogas ele é novo tomara que se recupere que após passar pela polícia que ele possa se recuperar e falando na polícia tem aqui uma sequência de um caso a polícia está investigando o caso do morador de um grejamento aqui em Juiz de Fora olha só ele estaria ameaçando os vizinhos com uma foice lembra que nós vimos essa notícia ameaçando com uma foice a polícia aí na cola investigando o suspeito inclusive já teria outras passagens na polícia pelo mesmo motivo é dose né vamos assistir a polícia fez contato com a família do suspeito segundo o delegado eles contaram que estiveram na casa do homem que fica na zona rural de Dias Tavares eles disseram ter tentado convencer o suspeito a parar com as ameaças mas não conseguiram nós realizamos a intimação da vítima e ela veio até a delegacia onde ela representou contra o suspeito e já realizamos a intimação dele provavelmente ele será ouvido nos próximos dias e entramos em contato também com familiares para poder saber da vida pregressa desse indivíduo segundo um relato informal dos familiares ele seria usuário de drogas e estaria aí possivelmente passando por algum tipo de distúrbio psiquiátrico então o próprio irmão dele me relatou que esteve lá na propriedade e percebeu que o irmão encontrava-se agressivo impossibilitando até mesmo o diálogo com o irmão e percebeu que ele poderia estar em surto o caso aconteceu no dia 13 deste mês a vítima foi ouvida pelo delegado ela estaria em casa num sábado de manhã quando foi chamada pelo vizinho no portão da granja quando atendeu ele teria desferido vários golpes de foice contra a mulher as madeiras na entrada da residência estavam quebradas e um banner que fica na porta da casa foi rasgado quase me acertou por pouco não cortou minha cabeça fora depois do que aconteceu comigo já veio o nosso vizinho aqui do lado e outra uma outra pessoa que trabalha no material de construção falar que já foram ameaçados por ele fala muito sozinho lá no lugar onde ele mora eles conhecem ele como chamam ele de louco da mata sempre anda armado anda como foi de acordo com o delegado do suspeito já tinha outras passagens pela polícia por ameaça e também por tráfico e consumo de drogas a polícia suspeita de que ele sofra de transtornos psiquiátricos segundo o delegado para crimes como este não cabe pedido de prisão o procedimento que a polícia faz é instaurar o termo circunstanciado de ocorrência e encaminhar esse procedimento para o juizado especial criminal não cabendo portanto pela simples ameaça da forma que esse caso se apresenta um pedido de prisão não se enquadrando nos requisitos da prisão preventiva e nem mesmo da prisão temporária a gente está preso dentro de casa não pode nem ali comprar um pão não está conseguindo nem andar dentro da granja porque a granja não tem segurança ele pode entrar por qualquer lado por cima ou por trás para ir cuidar dos cachorros a gente está tendo todo mundo junto em grupos para ficar um vigiando o outro com medo e a gente está temendo também o pé pelos cachorros pois é você tem a atualização desse caso a família aflita ali aguardando pelas respostas e aí o suspeito tendo ou não problemas psiquiátricos uma medida tem que ser tomada o que não pode são as famílias os moradores do bairro ali se sentirem acuados você viu com medo de sair das casas dos terrenos é uma região de granjamento então não é como um bairro comum onde você tem uma casa do lado do outro circulação de pessoas tem muito espaço vazio ali poucas pessoas passam pelo local o que justifica a apreensão não só você viu ali da vítima que conversou com a gente que sofreu as ameaças ali como o relato de outros vizinhos também que teriam passado pelo mesmo episódio e ela teme até pelos animais de criação dela pelos cachorros ali que ficam na granja e você viu só gente você viu o suspeito tem outros ali outros registros outras passagens também pelo mesmo tipo de situação por ameaçar os vizinhos ali e com uma foice é de fato pra se assustar e a gente torce aí pra que esse problema se resolva o quanto antes pra que as famílias de lá possam viver e seguir em paz viu agora tem certeza você que tá me assistindo aí claro você gosta de ficar bem informado né e além aqui das notícias da nossa região comigo Alessandro Boy aqui no alerta você também pode saber de tudo no estado mas quem vai te falar esse recado é a minha amiga Isabel Guimarães pega a dica aí oi pessoal da zona da mata eu sou a Isabel Guimarães estou aqui pra dar um recado muito legal pra vocês olha só o jornal Estado de Minas lançou uma nova versão do seu aplicativo com diversas melhorias e novidades pra transformar a sua rotina na hora de se informar do que acontece em Minas e no mundo agora você consegue ficar bem informado olha só a qualquer hora do dia em qualquer lugar e muito bacana inclusive você continua fazendo e consegue fazer análises das informações que vão até você através desse conteúdo aberto e exclusivo do Estado de Minas é muito fácil faça como eu aqui ó baixei o aplicativo já tá pronto pra usar que você vai conseguir acompanhar esse percentual de leitura da matéria se você tiver sem tempo de ler a notícia inteira tranquilo pode marcar o lugar e que parou a leitura pra continuar depois ai você ainda pode procurar os conteúdos de acordo com os seus colunistas favoritos você quer ler as notícias da noite sem atrapalhar o sono até nisso o Estado de Minas pensou é só usar o modo noturno pra acessar os conteúdos da noite com mais conforto e claro sem prejuízo à saúde o próprio aplicativo vai te notificar automaticamente quando identifica que o modo noturno já pode ser acionado pra viver toda essa experiência que eu estou te contando é só fazer o download do aplicativo na Apple Store ou Google Play uma ótima leitura pra você eita e a sua chance de ficar informado de tudo o que acontece aqui no nosso Estado quer ficar bem informado tranquilo é só baixar o app aí do Estado de Minas enquanto você está baixando o aplicativo eu vou mandar mais notícias pra você gente uma mulher de 36 anos olha só o que ela aprontou essa mulher aqui 36 anos ela foi presa por posse ilegal de arma desacato resistência e agressão gente tudo isso aí aconteceu na zona rural de Coimbra viu ali na região do Córrego Marengo deixa eu te contar melhor esse caso aqui segundo o boletim de ocorrência a polícia militar recebeu aí denúncias anônimas de que no local o homem teria armas de fogo e drogas também viu você está vendo até as imagens aí agora das drogas e também das armas chegando no endereço a esposa do suspeito gente impediu aí a entrada dos militares ainda segundo o boletim de ocorrência a mulher chamou um dos militares de vagabundo gente olha só e deu um chute ainda no militar depois de conter a mulher os policiais militares fizeram aí buscas na residência e encontraram uma arma calibre 38 um rifle com carregador está tudo aí na sua tela agora 12 munições gente um coldre também que é usado ali para carregar a arma a mulher não soube dizer quem era o dono das armas o marido da suspeita dessa mulher aí que expôs essa confusão ainda não foi localizado viu segura aí eu vou para mais um intervalo uma volta rapidinho na TV Alterosa o esporte tem dia e hora certa para você curtir e é facinho de guardar é toda segunda e quinta-feira a partir das 11 horas da manhã e a gente chega mostrando tudo que é destaque na nossa região reforçando segunda e quinta 11 horas e eu estou te esperando o importante para você é importante para nós Grupo Verona Segurança só nessa terça-feira é dia da loucura super mais ofertas inacreditáveis no clube de descontos bão de sal quilo sete noventa e nove queijo mussarela peça pedaço quilo dezessete e noventa salsa hot dog perdigão quilo quatro e noventa e nove filé de peito de frango sadia um quilo nove e setenta e nove óleo de soja concórdia ou similar novecentos ml dois e setenta e nove café forte quinhentos gramas cinco e noventa e nove lava roupas baby soft dois quilos oito e noventa e nove a hora de comprar é agora dia da loucura super mais quer morar com qualidade de vida e segurança para sua família então conheça o jardim das mantiqueiras o dois quartos da mrv com lazer completo cem por cento de vagas de garagem e várias inovações que vão te surpreender e ainda por cima perto de tudo que você precisa pra sua vida ser mais fácil condições especiais de lançamento que cabem no seu bolso jardim das mantiqueiras garanta logo o seu e viva do jeito que sempre sonhou mrv quatro mil e quatro nove mil alterosa apresenta rua de lazer jardim norte uma manhã com diversão ao ar livre para a família toda tem brincadeiras e atividades para o seu domingo ficar especial convide a família e os amigos traga sua bike patins ou patinete é neste domingo a partir das nove da manhã no estacionamento entrada gratuita rua de lazer jardim norte tem tudo tem você apoio lojas brasil um show de variedades implante rio aqui nós implantamos sorrisos seste a gente quer mais pra vida e tv alterosa olha só que maravilha você tá vendo aqui que eu tô com um cenário todo especial aqui com amigo diferente nos estúdios gente tô aqui com meu parceiro antes obrigado viu meu querido pela presença aqui isso tudo porque você tá sabendo aí né um pedaço do sul do brasil gente tá aqui em juiz de fora viu a cidade recebe aí ó pela segunda vez a maior feira do brasil de produtos típicos do rio grande do sul tchê e pra falar sobre o minas tchê e também sobre aí a cultura gaúcha tô aqui com o antenor tati é isso mesmo é isso aí antenor tati júlio aí conta pra gente como é que tá feira lá muitas atrações bom dia bom dia bom dia bom dia a todos telespectadores mais uma vez nós estamos aqui em juiz de fora trazendo um pouco do rio grande do sul um pouco do sul aqui pra cidade ó que maravilha e o bacana a gente da cultura rio grande do sul né uma cultura forte que resiste aí né então você vai chegar lá vai ter os gaúchos assim ele tava me explicando esse tá piochado não é isso estamos piochados piochado então tem os gaúchos tem as prendas produtos típicos do rio grande do sul que você tá vendo na tela aqui tudo isso o pessoal vai encontrar lá na minastia não é isso aí precisamos um pouco de que do que está lá o queijo vinho salame a moda em fogo chocolate de gramado e a nossa estrela maior que é o costelão 12 horas ah o costelão aquele de engraxar o bigode e lamos aos bens é gostei dessa expressão aí como é que é de engraxar o bigode e lamos aos bens olha só engraxar o bigode olha só lamos aos bens você tá vendo aí tem também vários trabalhos especiais tá vendo agora na sua tela esse tapete de couro gente olha só que bonito assim num patchwork né num trabalho aí de pedacinho tem as ovelhinhas também aqui ó tudo isso que nós falamos aqui você encontra na minastê e além dos produtos aí pessoal se empatar de comer né tem também cultura gaúcha tem as apresentações não é isso é isso aí trouxemos o grupo herdeiros a roupilha diretamente do porto alegre com as danças gaúcha e a música gaúcha olha e a casa do gaúcho com o espaço roda de marrão aonde tu aprende um pouco mais dessa bebida típica dos gaúchos aprende a fazer degustar tomar estamos lá eu e a simone diariamente pronto para atender lá na casa do gaúcho olha só então gente não pode perder tem que aproveitar olha só a teira minastia já tá rolando lá no m hall viu vai até domingo agora então você vai passar lá além de você ter todos esses produtos você tá vendo na tela tem queijo tem salame tem chocolate de gramado suco de uva tem vinhos tem produtos tem facas aqui pra você que gosta de churrasco tem a costela de 12 horas né antenor tem aqui tapete tem produto de moto tem jaqueta de cor eu tive lá gente olha só cada jaqueta botas produtos diversos aí pra você e você que quer no meio disso tudo aí se apropriar conhecer mais da cultura gaúcha ou matar saudade que já foi no sul é só passar na casa do gaúcho quanto não vai tá lá vai ensinar a tomar chimarrão não é isso é isso aí lembrando que dia de semana abre às 16 horas e fecha às 23 horas e final de semana abre ao meio-dia e fecha às 23 horas ó então vamos lá no minastê aproveitar que é essa oportunidade o evento desse não pode deixar passar né não meu querido é como eu digo te esperamos ó te esperamos lá o boeta lá também viu gente muito obrigado viu meu querido pela presença e depois essa super dica esse super convite aqui eu vou seguir com as notícias na tela do alerta gente ó já que nós estamos falando aqui de tragação e valorização da cultura regional nós vamos falar também aqui de patriotismo associação comercial de juiz de fora lançou esse mês uma campanha de valorização da bandeira do brasil foram disponibilizadas aí bandeiras para empresas associadas colocarem nas fachadas dos prédios acompanha a ideia é fomentar o patriotismo mesmo fora das épocas de copa do mundo a campanha foi lançada no dia 12 de julho foram disponibilizadas 50 bandeiras para que empresas instalassem nas fachadas dos estabelecimentos comerciais nós entendemos que o amor à pátria o sentimento de pertencimento faz uma grande diferença a gente observa que os países envolvidos onde as pessoas cultuam de fato a sua bandeira a qualidade de vida é muito superior não tem corrupção então a gente acha que é muito importante resgatar nesse momento esse sentimento patriotismo é uma campanha que não tem nenhum viés político nem partidário é uma campanha em prol do povo brasileiro eu acho que a bandeira é do povo e nós temos que demonstrar esse amor à pátria isso faz toda a diferença o primeiro prédio a hastear a bandeira foi o do museu do crédito real segundo a direção adesão a campanha foi imediata um objetivo de servir de exemplo para a população e alimentar a busca pelo conhecimento da história do país museu é um formador de opinião se nós somos um museu nós faz parte da do nosso dever né faz parte do nosso perfil é trabalhar a cidadania brasileira a bandeira contém elementos primeiro elementos que ela mantém ainda da época do império né que as cores a ordem progresso que é baseado na frase do augusto conte um filósofo positivista francês conte dizia amor por princípio ordem por base progresso por fim tudo tem um significado as estrelas têm significado as cores têm significado os formatos da bandeira têm significado eu acho é muito importante mas o maior significado é a bandeira do brasil essa bandeira ela onde onde ela é hasteada todo mundo está aqui tem brasil ela representa o brasil é o símbolo maior o próprio hino já faz já fala me salve lindo pendão da esperança salve augusto símbolo da paz eu acho isso muito importante outras empresas também já aderiram a campanha agora associação comercial deve disponibilizar mais 50 bandeiras e busca parcerias para que os demais empresários da cidade consigam comprar os materiais a preços acessíveis adesão tem superado e muita nossas expectativas infelizmente associação comercial uma entidade que vive de contribuição espontânea de seus associados no primeiro momento eram 50 bandeiras agora já dobramos vão ser 100 bandeiras que nós vamos estar disponibilizando mas só para pontos estratégicos nós não temos como atender toda demanda do comércio pois é evento bacana e ação bacana né da associação comercial de juiz de fora gente um carro que seguia do estado do rio de janeiro para leopoldina ele pegou fogo viu que isso aconteceu ontem à tarde na br116 olha só as imagens na tela o fumaceiro que ficou aí né a br já não é aquela rodovia né ainda acontece esse tipo de coisa aí acaba atrapalhando todo mundo está no trânsito de acordo gente com os bombeiros quando a viatura chegou no local o fogo já tinha atingido todo o veículo que você viu aí ficou totalmente destruído foram utilizados aí gente cerca de 5 mil litros de água para combater as chamas parte da vegetação próxima ali né também foi atingida pelo fogo mas os militares conseguiram também controlar essas chamas viu ainda não se sabe aí o que teria causado esse incêndio e felizmente o motorista não se periu gente olha só saber 116 né vamos seguindo aqui com mais informações um agente de segurança penitenciária de 28 anos ele por ferido gente isso depois de um disparo acidental de arma de fogo aconteceu ontem à tarde lá em ponte nova segundo as informações do boletim de ocorrência quase com a gente ele estava dirigida em uma das guaritas ele foi manusear a arma que ele usa em serviço teria provocado o disparo acidental o tiro atingiu e transfixou a perna esquerda do jovem os primeiros socorros foram prestados ali no local por outros agentes de segurança que conseguiram conter o sangramento da vítima o jovem foi levado ao hospital o arnaldo gavaza filho o agente ele estava sozinho no momento do acidente e o perimento não foi grave o agente teve alta já o hospital lá no mesmo dia né em nota a ceap informou que a direção da unidade instaurou um procedimento interno de investigação para poder apurar administrativamente essa questão ocorrido viu olha só essas foram as informações desta terça-feira aqui na tela do seu alerta olha só nós mostramos nós mostramos apontando aí pãozinho olha só pãozinho né fazendo uso aqui do nosso canal de comunicação os pais de pãozinho estão me assistindo agora olha só beijo abraço para vocês pais do pãozinho olha só gente né pãozinho tá mandando um abração para eles que vieram de governador valadares estão aqui pãozinho estão aqui já já estão na casa pãozinho eita nós olha só então abração aí os pais do pãozinho quero registrar também olha só com integrante novo aqui da nossa casa um um dos nossos membros da equipe de produção do jornalismo da tv eu estou fazendo aniversário hoje ele é gente ele pertence ali a linha sucessória né do título de Bisconde do Rio Branco ele que é natural de lá é o netinho Luiz Carlos Netinho feliz aniversário meu querido todo mundo que ficou com a gente pela tv ou pela internet sinta-se abraçado abraço beijo do boia tem mais notícia na tela do alerta viu daqui a pouquinho minha amiga Cris Rubinem chega na alterose em alerta segunda edição eu tô de volta amanhã às onze e meia te esperando desde já e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri